treze horas e um minuto. Juntos somos mais e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos toda semana aqui, mas não custa relembrar que o nosso programa hoje se destina aquelas pessoas que tenham dúvidas doutrinárias, dúvida a respeito da doutrina espírita. E nós estamos aqui para ajudar você a se esclarecer. Não que sabemos tudo, em absoluto. Temos aqui três estudantes da doutrina espírita que procuramos passar aquilo que aprendemos, mas não sabemos tudo com toda a certeza. Mas você pode fazer a sua questão. Se nós não soubermos, eu digo assim, a gente consulta aqui os livros que a Maria de Fátima traz aqui para a gente, ou a gente deixa para semana que vem, vai pesquisar e na semana que vem respondemos a você. E você pode participar conosco por alguns meios. O nosso velho telefone fixo, que a Leila já está esperando a sua ligação, é 3386-1400. 3386-1400. E também pelo nosso aplicativo do WhatsApp. É 984-86-7633. As mensagens do WhatsApp, eu peço que vocês mandem mensagem de texto para que possamos ler aqui, já que mensagem de áudio fica difícil, eu diria impossível para a gente aqui no estúdio ouvir. E se você puder se identificar, de onde você está falando, de que cidade, de que país, a gente fala para muitos países. Na semana passada, nós falamos aqui para um amigo do Peru, depois quando eu cheguei em casa e fui abrir o Facebook, tinha gente do Panamá e de outros países da América também participando com a gente. Além de França, Espanha, Estados Unidos, Portugal, muitos outros países participando. Itália. Portanto, venha participar conosco pelo 3386-1400, pelo 984-86-7633 e também pelo Facebook oficial da rádio. Se você acessar o site da rádio, que é rádio rio de janeiro.am.br, você pode clicar lá na esquerda, tem o íconezinho do Facebook. Se você ligar ali, ele vai te conduzir, vai te guiar para o Facebook da rádio e você pode nos ver e nos ouvir. Ou como diz lá o Dinho de Higienópolis, hoje não, porque hoje não é ouvendo, né, Dinho? Mas na sexta-feira diz que está ouvendo a gente. Então hoje a gente está ouvindo mesmo, a gente está respondendo aos ouvintes. E sempre começamos com questões que ficam da semana anterior, porque não dá para responder todas. Então vamos começar respondendo aqui uma menina, uma pessoa que não quis se identificar. Como ela disse, anônima, então deve ser uma menina, né? Se fosse anônimo, um menino. Uma menina que não quis se identificar. Ela diz aqui, Maria de Fátima, Eu frequento uma casa espírita que tem uma caixa para pôr doações em dinheiro. Aconteceu uma coisa, a caixa foi arrombada e pegaram todo o dinheiro. Os dirigentes da casa começaram a falar alto que tem ladrão e ladra na casa. Acho que é uma acusação muito pesada. A minha pergunta é, a atitude que eles tomaram em dizer que tem ladrão na casa espírita está correta? Olha, na casa espírita tem o doente espiritual, que somos todos nós. Tem tudo, né? E os nossos vícios são muitos. E lembrando que havíamos conversado que ladrão não é só aquele que rouba o dinheiro, mas aquele que rouba a paz, a alegria, a oportunidade, dificulta de alguma forma o trabalho do bem na Terra. E em relação à caixa de dinheiro na casa espírita de uma forma tão evidente, no momento em que a Terra está passando por situações onde os valores estão tão invertidos, seria interessante que nós refletíssemos como é que funcionava a sociedade espírita de Paris. Toda casa espírita tem o seu quadro de sócios para que ela possa se manter. Agora, cada instituição vai ter a sua norma interna de como vai agir. Não estamos aqui para julgar nem determinar regras para ninguém. Agora, quanto ao fato de ter ladrão na casa espírita, todos nós roubamos no mínimo o tempo do outro às vezes, quando aplicamos mal o nosso próprio tempo. Jalma, o que você diz aqui para a nossa anônima? Que pergunta é se tem ladrão na casa espírita. Eu acredito que essa forma até um pouco agressiva de se dirigir ao público não vai resolver o problema, com certeza não. Esse é o tipo do trabalho que precisa ser contencioso, quer dizer, tem que ser realizado pelos dirigentes, pelos companheiros que trabalham assim com a parte interna da casa e não levaram ao público essas mazeras. Porque não vai resolver absolutamente nada. Não seria isso aí que ia resolver o problema. E concordo com a Maria. Quer dizer, as casas têm um quadro de pessoas que ajudam a casa. Esse problema da caixa, eu acho que é insólito. Não vejo assim, também, a maioria das casas que eu já frequentei, frequenta, não vejo caixas para arrecadação de dinheiro. Você já começa um pouco, assim, esquisito por aí. Não acredito que isso aí também seja, assim, rentável e ao mesmo tempo seja também, assim, algo bom para a casa. Chama muita atenção isso. Quer dizer, você praticamente se iguala a outras religiosidades que utilizam desse artifício. O Espiritismo nunca utilizou desse artifício. Sempre fica a critério, não só dos associados, como do café, das guloseiras que se vêm nas cantinas, que se ajudam a fazer. Dos livros, né? E as doações, os livros e as doações. Então, essa doação precisa ser espontânea, ela não pode ser. Porque, ao colocar uma caixa, passa praticamente a ser forçada. Ostensível. É aquela história do gasofilácio. Não só a caixa foi ostensível, como também a forma como comunicaram o acontecimento foi muito ostensível, assim, chamando a atenção. Eu acho que isso aí não é de bom ouvir. Houve, assim, uma falha por parte das pessoas que tomaram parte desse fato. É, só lembrando aqui, um texto, pelo menos, atribuído à Joana de Ângela. Eu não sei se realmente é dela. Mas, ela diz que não é o não que nos incomoda, mas a maneira como se diz o não. Ou não é o que se fala que incomoda. É a maneira como se fala. E aí, a nossa amiga que nos pergunta aqui, vale lembrar, educação, respeito, cabe em qualquer lugar. E em qualquer lugar que estejamos, precisamos ser educados, respeitáveis, respeitosos, porque aquele, mesmo que tenha sido um participante da casa que tenha pego dinheiro, é uma pessoa doente, como os outros doentes da casa. Um pega dinheiro, outro pega paz, pega o sossego, outro pega outra coisa, enfim, outro desrespeita, outro faz fofoca. Tudo isso são doenças. E que a casa espírita é um hospital para nos curar. Então, amiga, ore por esses companheiros que falaram dessa maneira, ore pela pessoa que tirou, independente de quem quer que seja, para que isso não se repita. E, como lembrou de Jalma aqui, também é uma forma insólita. Eu não conheço, olha que eu frequento inúmeras casas espíritas, mas eu não conheço nenhuma que tenha uma caixinha de depósito, uma caixinha para guardar dinheiro. Não é uma coisa muito comum, pelo menos. Tá bom? Um abraço para você. Mas, diante de qualquer comportamento, seja dentro de uma igreja, da casa espírita, que nós percebemos o constrangimento, ali já tem uma lição, nos ensinando como nós não devemos agir. Sim, perfeito. Porque o outro não vamos poder corrigir, mas saberemos como não devemos nos comportar. Perfeito. É aprender como não fazer, né? Exatamente. Tem uma outra anônima aqui, só que essa é de Inhauma. A outra nem disse de onde era, mas essa é de Inhauma. Ela disse que foi uma palestra de Jalma na Casa Espíritas, e alguns jovens passaram a entender que o amor e o sexo são livres e que pode ser exercido de qualquer maneira, de qualquer modo. Eles acham isso normal, segundo a afirmativa dela. Acha esse assunto um pouco preocupante. Gostaria de saber o que vocês acham. O que você acha dessa situação? Eu acho que ela está corretíssima. É realmente muito preocupante. Porque a palavra certa para a sexualidade é responsabilidade. O sexo precisa ser responsável. E eu já tenho dito em várias vezes que me é dada a oportunidade para dizer que o jovem espírito não é diferente do jovem católico, pode namorar, pode namorar. O que não pode é iludir, o que não pode é enganar. Não deve, né? Não deve. Até mesmo no caso do noivado e tudo, é necessário ter cuidado. Se você não gosta, se não é uma coisa certa, não dê esperanças. Porque quando você dá esperança, automaticamente você está se comprometendo. Eu li há muito tempo atrás... Está roubando o tempo do outro roubando. Eu li há muito tempo atrás uma historinha de uma cidade de juiz de fora, em Minas, em que um juiz condenou um ex-noivo a indenizar a noiva e depois puniu com outra punição lá de trabalhos na comunidade. Porque ele ficou 15 anos noivado e depois de uma hora para outra disse, não, não quero mais casar com você. E o juiz foi minucioso ao declarar o seguinte, ele ia para a casa dela o sábado e domingo, almoçava, jantava, colocava a bermuda do pai dela, dava milho às galinhas, brincava com o cão. Isso é brincadeira. O juiz foi um cara, se você é minucioso, a sentença dele, foi minuciosa, mas minuciosa no sentido da realidade. Tudo o que ele diz ali era real. E depois simplesmente descarta como se fosse uma coisa imprestável. Então precisamos ter cuidado com isso. Nós formamos pactos, formamos parcerias que não podem ser desfeitas de uma hora para outra. Isso permanece, magoou as pessoas, cria antipatias, cria aversões e traz realmente energias negativas de volta. É, perfeito. Nós temos que refletir que não é que o amor seja livre ou preso. O amor liberta. Então se liberta porque não cria algemas. E a algema é a responsabilidade que é oriunda do maltrato com o outro, quando você desrespeita, quando você abusa. Agora, em relação ao sexo, o sexo é a responsabilidade. Lembramos que há alguns anos atrás, o José Raul Teixeira, fazendo uma palestra para os jovens, algum jovem perguntou a ele, o jovem espírita, qual é o momento ideal para o jovem espírita ter a sua iniciação sexual? se o sexo é pecado, se não é. E o José Raul foi muito feliz. Ele disse assim, olha, o momento ideal para o jovem espírita ter a sua experiência sexual é quando ele tiver maturidade e responsabilidade. Primeiro com o sentimento do outro, da companheira ou do companheiro. E responsabilidade para assumir qualquer consequência que parta dali. mas assumindo, não levando para casa, para que os pais ou os avós venham cuidar os netos e bisnetos. Aí o jovem que havia feito a pergunta falou, ah, então eu ainda não estou preparado. Então, é nível de educação mesmo, de responsabilidade, porque ninguém, não existe, não existe emoção descartável. Nós estamos na era de consumismo, onde a roupa tornou-se descartável, o utensílio tornou-se descartável, e por aí vai. Mas o ser humano, ele não é descartável. O sentimento não é descartável. A afetividade, então nós temos que nos colocar no lugar do outro, ninguém quer ser maltratado, então que tenhamos maturidade. Mas essa construção aí, vai desde os primeiros momentos da infância. Respeitar a afetividade do outro, saber construir a afetividade, tem tudo a ver com o que nós vamos fazer da nossa sexualidade. E amor livre, não. O amor liberta. Porque tudo que nos convida a responsabilidade, freia os nossos impulsos. responsabilidade. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um livro, eu adoro livros, então tem um livro aí do Emmanuel, livrinho porque é pequenininho, mas é fantástico, chamado Vida e Sexo. E o Emmanuel, nesse livro, logo na introdução do livro, ele traz uma lição fantástica, que vale a pena a essa anônima, dar uma lida lá, e ver o que o Emmanuel, o que a doutrina espírita fala disso. E é exatamente o que a Fátima lembrou aqui, isso que o Raul falou, da responsabilidade. Porque o Emmanuel diz lá, não a castração, eu estou usando aqui as minhas palavras, porque eu não levo as palavras do Emmanuel certo. Mas não a proibição, não a castração, mas sim a responsabilidade, a educação. Ele vai dizendo uma série de nãos, e uma série de sims, em confronto, contraponto àquele não. Então, sugiro à nossa amiga, que leia lá o livro Vida e Sexo, do Chico Xavier e do Emmanuel. Tá bom, amiga? Um grande abraço. E também o Sexo e Destino do André. Do André Luiz. Sim, perfeito. Muito bom também. Sexo e Destino. O Gesselano, lá de Nilópolis, parabenizo o programa, obrigado, Gesselano. E ele pergunta, Djalma, os habitantes de Capela, são semelhantes fisicamente aos da Terra? O que você pode dizer para... Olha, de um modo geral, os seres humanos são iguais. Agora, o fato de não ser igual, não quer dizer que sejam diferentes, né? Precisamos entender isso. Criou-se no Brasil. No Brasil, não só em todo mundo, quando houve aquela onda de ETs, então surgiram figuras histriônicas, né? Com cara de dagatixa, de jacaré, aquele negócio todo. Mas como é que a gente sabe isso? Ninguém sabe disso, ninguém viu realmente, entendeu? Então é aquela maneira, não, o bonito sou eu. Então todo mundo fora de mim é feio. É ridículo isso, né? Então nós precisamos receber, talvez por isso é que não tenhamos ainda um contato mais direto com outras galácticas, com outros planetas, com outras humanidades. Porque o nosso autoritarismo, a nossa prepotência é evidente, né? É evidente. Então nós precisamos cortar isso, receber-os com carinho, né? E eles ficam, então, arredios, né? Não se comunicam conosco, porque já sabem que vão ser mal recebidos, né? Agora, eu li o livro, Os Exilados de Capela, que fala que eles seriam, assim, de uma raça mais evoluída intelectualmente, seriam os chamados arianos, a raça ariana. Isso é comprovado na Bíblia. Se você pegar a Bíblia logo do início, nós temos Adão e Eva, não é isso? Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Isso é o que está na Bíblia. Estou falando, estou retratando a Bíblia. Bom, matou Abel, só ficou o quê? Ele, a esposa e o Caim. E aí Javé mandou que Adão e Eva expulsassem Caim. Ele foi expulso. E aí a Bíblia diz o seguinte, Caim vai para um determinado local, casa-se e constrói uma cidade. Agora, casou-se com quem e construiu uma cidade para quem? Então, você tira a conclusão óbvia, leal, que o Adão não foi o pai de toda a humanidade. Ele foi apenas uma corrente, uma vertente de crescimento. Um dos povos que veio. Um dos povos de crescimento. Então, o que aconteceu é que Caim era mais evoluído, ele foi para um local junto aos nativos e ali junto, casou com uma nativa, com uma primitiva, e utilizou o trabalho forte daqueles companheiros para construir uma cidade. A inteligência dele, ele já tinha conhecimento de como se construiu uma casa, de alvenaria ou de tábua, e os outros não tinham. Nós vemos até hoje, em alguns locais, os índios, eu vivo em choças de palha, não são capazes de construir com tijolos. Aliás, a culpa não é deles. Isso aí, tira para tirar alguns não é o seguinte, ao invés de dar as autoridades levar a pito para eles, levar a... Por que que não leva uma forma de fazer tijolos de quatro gominhos, né? Para que eles possam fazer tijolos e construir a casa. Então, Caim tinha essa tecnologia com ele, na sua inteligência, ele passou essa tecnologia para os nativos, né? Mas ele não era diferente, era um carne e osso como os outros, tinha pensamento, nível e habito, agora era mais inteligente que os outros, só isso. Era mais intelectualizado. É o que nós não podemos esquecer é que os espíritos que vieram para auxiliar na evolução da Terra, essa evolução foi tanto na organização física, né? Quanto na intelectualidade. A forma humana, imaginamos que não deve ser diferente a nível de formato. Agora, sabemos que de acordo com o espírito que vai evoluindo, ele vai embelezando a sua forma, né? Então, quando nós vamos usando a nossa intelectualidade para o bem, nós vamos acendendo e tudo que nos envolve e o ambiente que nós estamos também vai evoluindo. É nisso que o Emmanuel fala, ele nos diz que quando nos escreve os mundos superiores, não é para que a gente fique embevecido simplesmente, mas para que nós melhoremos o nosso através da nossa maturidade moral. Saber exatamente como é, uma coisa eu tenho certeza, eu não sou capelina, né? Quando os capelinos vieram aqui, aquele orbe dessa estrela capela já estava adiantado. Imaginemos hoje, há quantos anos, transcende tudo o que a gente pode imaginar. Com toda certeza. Mas, se não me permite, aqui mesmo na Terra temos diferença, porque somos totalmente diferentes dos chineses. Ou não somos diferentes? Totalmente diferentes dos chineses. dos japoneses, dos africanos. Mas a anatomia... É a mesma, é a mesma. É isso aí. A Maria Clarice, de Petrópolis, faz uma pergunta, eu costumo ouvir o passe virtual antes de dormir. Eu posso fazer isso? Pergunta ela. Primeiro, a gente tem que desmistificar, né? O que é o passe? Então, nós sabemos que o passe é uma transfusão de alma para alma. Jesus foi a modalidade que ele mais exerceu. Porque, quantos ele curou? Impunha as mãos e cura. Impunhando a mão simplesmente. Temos a cura do servo do centurião, onde ele simplesmente desejou, e o centurião fala, não é necessário que vá, ordene meu servo ficará curado. Agora, nós também sabemos daquela passagem do Evangelho que nos orienta, que só lobo cai em armadilha para lobo. E cego guiando cego, a tendência é o abismo. Então, vamos refletir. Pedro, ele estava na porta do templo de Jerusalém quando um paralítico, pediu esmola a ele. E ele percebeu que não tinha nenhum recurso para oferecer. Então, ele diz assim, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, aquilo que tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda. E o paralítico andou. Está registrado lá. Então, o passe é quando nós recebemos a dádiva do sentimento nobre de alguém. Mas nós podemos aplicar o auto-passe. E o auto-passe não é imposição de mão sobre a cabeça. O auto-passe é o pensamento elevado a Deus em oração. E a vibração do amor vai nos envolver, vai nos ajudar a nos harmonizar. Existem criaturas que ainda precisam de certas muletas, que nós precisamos também respeitar. Se você se identifica com esse passe virtual e você sente-se bem, é o seu livre-arbítrio. Agora, doutrinariamente, nós não vamos encontrar determinadas modalidades naquilo que a doutrina espírita não nos orienta. Existem companheiros que, através do computador, fazem seus trabalhos. Quais são suas intenções? Jesus conhece. Que sejam respeitados. Nós também respeitamos. Mas temos que esclarecer. Se você sente necessidade de se fortalecer, antes de dormir, pegue o evangelho e faça uma oração. Lê uma página, faça um mini culto. Faça uma reflexão, agradeça a Deus pelo dia e peça proteção para o outro. Esse é o passe ideal para todos nós. Independente de internet ou não. Até porque, amiga que fez a pergunta aqui, nós não precisamos necessariamente disso, a Maria Clarice. Não precisamos necessariamente disso. Como disse a Fátima. Estamos gerando uma dependência. Exatamente. Nós podemos fazer isso independente do lugar que estejamos, independente de qualquer outra coisa. O passe para receber ou para dar, ou para doar, basta que estejamos vigilantes e em oração. Se eu estiver vigilante e em oração, com certeza eu posso transmitir um bom pensamento, um bom sentimento. E isso é o melhor passe que pode existir. Clarice. Joma, alguma coisa para acrescentar aqui? Rabininho, Rabininho. Eu vou me valer das palavras de Paulo. O que ele diz nas suas cartas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as coisas simples. O passe é simples demais da conta. Impõe as mãos ou o pensamento sobre uma pessoa e deseja ardentemente que ela se cure. Não precisamos de novidades. Essa é a verdade. Exatamente. Nós estamos fechando aqui, mas só para lembrar que os nossos amigos do Facebook. a Deisiana Silva, Maria Viviane, Cristina Marques, Maria Viviane, Maria Viviane, já falei aqui, a Sandra Sampaio, Adriana Agrelis, Selma Renata, Aline Carvalho, Valdiniro Oliveira, quase meu xará, né? Lá de Nilópolis. Um abraço para você. A Glória, Djalma, corações para o Djalma aqui, a Glória, a Costa, a Rosângela Costa, a Cristina Moreira, Neide Guimarães, também o programa começou muito bem. Que bom, Neide. Deise Loureiro, Gabriela Leme. Grande abraço para você, Rosane, Isolina, Isolina Povil, até mais Glória Costa, falamos dela, Leonice Segal, Isabel Mirandela, Esperança Maia, e muita gente participando aqui conosco, que não dá para falar todo mundo. O Cláudio já colocou a musiquinha de fundo ali, dizia que acabou meu tempo. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo a Lá. Aos ouvintes, este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. No próximo dia 6 de maio, domingo, de 9 da manhã e 5 da tarde, vai acontecer em Niterói, o 17º Feirão Beneficente, pró Casa Maria de Magdala. Anote na sua agenda, será no Centro Educacional de Niterói, o Centrinho, o Itaguaí, com o 73 Pé Pequeno, em Niterói. Lá você vai encontrar venda de livros, CDs, artesanatos em geral, doces, bebidas, almoço e muitas delícias. Não perca, 6 de maio, domingo, de 9 da manhã e 5 da tarde, lá no Centrinho, 17º Feirão, pró Casa Maria de Magdala. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Todos os estudantes terão os mesmos direitos de aprendizagem. Vale para o estudante do Piauí? Claro. E para alunos de Santa Catarina? Vale para todos os alunos do país. E se a Base da Educação é a mesma, as oportunidades também serão. Saiba mais em basenacionalcomum.mec.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404 Rádio Rio de Janeiro AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Estamos esperando por vocês. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do e SEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ouça esta informação. Neste mês de março, enviamos uma carta junto com um boleto impresso aqui na rádio, visando alcançar os mantenedores que ainda não fizeram o cadastramento do CPF. Ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio-de-janeiro.am.br Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril, Libertando-se da Solidão, o livro dos Espíritos, Pedra Fundamental do Espiritismo, Tabachismo, um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações. E saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Sexta Marcha pela Vida do Rio de Janeiro por um Brasil sem aborto. Domingo, dia 6 de maio na praia de Copacabana. Concentração às 14 horas em frente à rua Miguel Lemos. É a Rádio Rio de Janeiro em defesa da vida. Vem criança, vem sorrindo, alegre de novo. Vem aí a sétima edição carioca da Mystic Fé. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 5 e 6 de maio do meio-dia às 10 horas da noite no Clube Monte Líbano ao lado da Estação Jardim Galá. Informações mysticfé.com.br ou ligue 3942-8090. Você não pode perder. CYJ 462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando mais uma vez aqui os nossos amigos do Facebook. Tem uma mensagem interessante, um texto aqui interessante da Leonice Segal. Ela diz que mora em Belo Horizonte e a casa dela foi esvaziada por um irmão invigilante e ainda assim ela orou Muito caridosa, né? Muito caridosa. De ladrão, né? Ela orou pelo irmão invigilante, né? Para que ele tenha paz, para que ele possa seguir em paz, para que ele possa seguir em frente. E aí, Leonice, no intervalo, estava conversando aqui com o Djalma, conversando com o Dóxico aqui, e lembramos de uma frase do Chico, do Chico Xavier, que diz, ainda bem que não foi você que esvaziou a casa, né? Pior seria se ela fosse o ladrão. Pois é, ainda bem que não foi você que tirou lá o que não era seu, o amigo do alheio. Então, que bom, né? Que você consegue orar por as pessoas que tiram as suas coisas. Que não são suas, em realidade, né, Leonice? O que é nosso, ninguém tira, né? O que é o nosso sentimento, o nosso conhecimento, os nossos valores. O resto vai ser tirado. Um abraço aqui também para a Cirlei Santos, a Michele Aparecida, para Cris Cascardo, lá de Bangu, né, Cris? Alice Pacheco, Aparecida Reis, Isis Isis, que também participando conosco aqui. A Grelha, já falamos dela, Juséia Santiago, Juséia Santiago, abraço, Juséia. Elisângela Pimentel, Maximiliano Lopes, muitos amigos aqui no Facebook participando com a gente. Depois eu respondo a cada um de vocês também pelo Facebook. No primeiro momento que eu estiver de folga, eu faço isso. Quando eu saio daqui, vou para o escritório, continuar, para o consultório, continuar trabalhando. Ô, Fátima, a Magda, lá de Atijuca, diz aqui, eu tenho uma dúvida em questão, em questão ao passe, em relação ao passe. Nós já falamos aqui de passe algumas vezes hoje. Para aplicar passe em uma casa espírita, temos que fazer um curso. até poder trabalhar como passista. No caso de sair desse centro e ir para outro, posso continuar aplicando o passe ou tem que começar tudo, fazendo novas cursos, começando tudo de novo? É, quando você, por algum motivo, se desliga de uma casa e vai para outra, você vai passar por um momento de adaptação, né? Sim, claro. Estudando com aquele grupo, tal. Cada casa tem o seu regulamento interno que nós respeitamos. Isso é parte do movimento espírita, independente da doutrina espírita. Então, se eu me desligo de uma casa por alguma necessidade e vou fazer parte de um outro grupo, eu vou entrar num processo de adaptação naquele grupo, estudando, e se a norma daquela casa é esta e eu desejo ficar ali, eu vou seguir. Temos que respeitar. Agora, se você não tem desejo de seguir junto com aquele grupo, aí você tem o seu livre-arbítrio de aceitar ou não. mas o passe em si está acima de qualquer coisa, né? O passe em si é essa transfusão de alma para alma. Se eu estou andando na rua, eu vejo um companheiro em estado de sofrimento e dor, seja qual for o nível, e eu elevo o pensamento a Deus e me compadeço dele, eu estou aplicando um passe nele, né? Agora, essa situação da casa espírita, se nós fazemos parte daquela sociedade espírita, vamos seguir a regra. Aproveita e responde a Maísa, lá do Campinho, se o médium não estiver preparado ao ministrar o passe, ele pode receber uma carga negativa do sedado doente, enfim, da pessoa que está sentada e tomando passe? É nisso que, graças a Deus, todos nós somos pacientes do Cristo, né? O passista, naquele dia, o médium, ele vai para a casa espírita e por algum motivo ele não está bem harmonizado. Ele vai até se predispor, ele é convidado a aplicar o passe. O ideal é que na hora do passe, a primeira coisa que nós devemos fazer é a nossa própria oração. Quando nós fazemos a oração, já estamos recebendo socorro. A Joana de Ângeles, ela disse que na situação do passe, todo portador de um perfume terminar da ação de perfumar está perfumado. Então, agora, se ele está totalmente destrambelhado e está ali aplicando o passe, tem alguma coisa fora do lugar, né? mas aquele que está ali para receber o passe não vai ser prejudicado porque a cada um segundo suas obras, entre ele e o paciente que está ali para receber o passe, tem a espiritualidade que dirige tudo. E aí, Maísa, Maísa e mais ouvintes, Magda, os espíritos estão ali trabalhando muito antes dos encarnados chegarem. e o encarnado, ele transmite ali o seu fluido animalizado, mas o fluido mesmo, o espiritual, o verdadeiro passe vem dos espíritos, né? Eles transmitem para a gente um caminhão de energias e a gente passa lá um carrinho. Nós somos convidados, né? A aprender com eles a praticar o bem, mas são eles que dirigem o trabalho. Perfeito. Dioma, o que você pode dizer para a nossa Maísa e para a Magda lá da Tijuca? Eu posso falar à vontade porque eu trabalhei durante 12 ou 13 anos dirigindo o problema de obsessão e obsessão de sessões espíritas. Não existe assim um curso específico de passe. Existe o curso de evangelização. Agora, dentro do curso de evangelização, ensina-se a aplicar o passe. Orientação, né? Mas não é só o passe, ensina-se a orientar as entidades enfermas, né? E o passe não é apenas a imposição das mãos como a Maria Moutinho. Quando você dá um abraço, uma pessoa, um abraço para a pessoa, você está aplicando um passe. Quando você chega para um filho e diz Deus te abençoe, esse Deus te abençoe, é forte, é um passe fortíssimo. Você vai a uma estação rodoviária, ao aeroporto, despedir a pessoa, vai com Deus, esse vai com Deus é forte. São passes. Então, existe dezenas de maneiras para que você possa aplicar essa transfusão de energias maravilhosa para as pessoas. Agora, precisa sair do coração. Desejar ardentemente que aquilo que você está falando pela boca seja do coração. É interessante quando nós falamos da imposição de mãos, é porque existem determinados grupos que na hora do passe é um tal de girar a mão de um lado do outro e sacudir, quando na realidade não é dessa forma que a doutrina espírita nos orienta. Kardec não especificou nada em relação ao passe ostensivamente, mas quando ele nos fala de Jesus e nós vamos ver a técnica que Jesus usava, que é o sentimento que ele já nos traz e a imposição de mãos é justamente para que ele não fique inventando várias modalidades, confundindo o estudo do magnetismo e trazendo para a casa espírita determinadas modalidades de passe, passe ventilador que instala dele e faz um montão de coisas. Nesse sentido é que a gente fala que o ideal é que seja o mais simples possível. Agora, todo pensamento bom nosso, toda palavra boa, todo gesto nobre nosso é uma passagem de alguma coisa boa para alguém. O Djalma lembrou bem aqui quando ele falou que não tem curso para passe. O que acontece, Maísa e Magda, e os demais ouvintes, às vezes a casa quer padronizar o modelo. Então vamos impor as mãos. Então faz lá um treinamento ensino a todo mundo. Vocês vão dar passe? Vamos fazer assim, não vamos fazer da estalina, não vamos chamar, não vai incorporar, não vai ter ação mediúnica. Às vezes é só nessa orientação. Agora um curso mesmo de passe, isso nem existe. No estudo da mediunidade é que vai ser esclarecido. Vai ser esclarecido isso. E tem uma outra coisa que é bom esclarecer aqui que vai servir até para as casas espírita. quando não tem esse número de passistas suficiente e o público é bastante intenso, aplica-se o passe coletivo que é a mesma coisa, não há problema nenhum. Na medida que você coloca um ou dois só à frente do público, pode ser 200, 300 pessoas, e colocando as mãos, a espiritualidade faz o resto. Aliás, é ela que faz quase tudo. É a multiplicação dos pães e dos peixes. Exatamente. O ambiente já está totalmente eletromagnetizado. Quer dizer, as mãos que você impor, seja uma ou duas, é só para espraiar, só para fazer com que haja uma maior força. Mas de um modo geral já está sendo aplicado o passe. Então a gente fica com pena às vezes um passista só com mais de 30 pessoas. É duro isso. Fica se desgastando. Mas falar o quê? Você não pode dizer nada. É. A Amanda lá de Nova Iguaçu faz aqui uma pergunta interessante, Fátima. Gostaria de saber como posso proteger a minha família da inveja e das energias negativas que vem dos próprios familiares. Proteger a família da família. Como é que a Amanda pode fazer isso lá? Jesus nos disse que para lidar com certa caixa de espírito se faz necessário jejum e oração. Eu sei como proteger a minha família de mim. Ah, sim. Perfeito. Perfeito. Eu sei como proteger a minha família de mim. Quer dizer, é não sobrecarregando a família, é contribuindo naquilo que eu posso, é auxiliando, orando e procurando tirar as dificuldades na vida de relação. Essas picuinhas de disputa, de intriga, de maledicência, de inveja, de fofoca. Eu tento me conter, me educar, porque essa é a minha tarefa educativa, auto-educação. Agora, como proteger a família uns dos outros? Olha, você faz o culto do evangelho no lar, seja a companheira de todos, seja fraterna com a sua família, você está fazendo a sua parte. Agora, a parte do outro você nunca vai poder fazer. É isso que eu ia dizer, Amanda. Proteger a sua família, de quem, você está falando dos seus familiares, mas será que eles querem ser protegidos? Esse é o primeiro passo. Eu acho que você precisa proteger a sua família, como lembrou a Fátima muito bem, de você mesma. É isso sim, eu tenho que trabalhar muito para proteger a minha família e de mim, dos meus pensamentos ruins, da minha fala ruim, da minha energia negativa, do meu pessimismo, ciúmes, inveja, enfim, isso eu posso trabalhar. Agora, o que vem do outro, Amanda, é impossível. você não pode mudar o outro. Isso é um pouco de prepotência da nossa parte, ainda querer mudar o outro. Essa pretensão nem Jesus teve. Pois é, nem Jesus fez isso. Joma, o que você diz? Eu acredito que o que a Marinha disse está correto, é necessário o exemplo. Você pode realmente auxiliar muito com o exemplo. Quer dizer, aquilo que você é que estuda para fora, aquilo que é seu. Agora, o que vem dos outros fica difícil, muito difícil. Agora, você pode corrigir a si mesmo. Só queria dizer isso. O verdadeiro homem é aquele que corrige a si mesmo. Quando você se corrige, quando você mostra um exemplo ético, e o Paulo fala isso em suas cartas, é aquele que matava não mate mais, quem roubava não roube mais, quem brigava não brigue mais, quem falava mal dos outros não fale mais, mas antes proceda de tal forma que até os seus inimigos vão se envergonhar de você quando estiver diante de você. Então, se você consegue envergonhar as pessoas que têm a versão antipatia, você atingiu um nível altíssimo. agora o que vem de fora você vai ter que formar um anteparo, rebater, ou então se tornar um saco de pancada desse da educação física, você não reage, simplesmente aceita. lembrando aqui que uma fala de um amigo meu, eu sempre repito aqui, garrapicho não pega em mármore. Então, se você está apto, se você está bem, fique tranquilo que nada vai te pegar. Mas se você estiver desequilibrado, aí não precisa nem de vir lá de fora, você já está desequilibrado, não precisa de ninguém me ajudar, não me atrapalhar, não, já me atrapalho sozinho. Como diz o sábio chinês, nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Se você quiser, claro. Com toda certeza. Fátima Henrique, lá de São Gonçalo. Lembra aqui uma passagem evangélica? Naquela das tribulações. A fala do Cristo eu nem me lembro, mas de Paulo eu me lembro, quando ele escreve os corintios. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Essa é a fala do Paulo. E ele fala aqui da fala de Jesus. Jesus previu muitas tribulações. ele pergunta, como os senhores veem essa previsão? No mundo passareis por atribulações. Por atribulação. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Perfeito. Então ele está mostrando que nós não somos do mundo. Nós somos espíritos que precisamos vestir um corpo de carne. Por mais que nós aprendamos enquanto espíritos desencarnados, somente quando vestimos um corpo físico, enfrentamos as situações do dia a dia, é que nós vamos consolidando aquilo que aprendemos os desencarnados e vamos compartilhar com outros companheiros de jornada. Então essa luta no mundo físico, ela é cheia de tribulações. Porque o outro pensa diferente de mim, sente diferente de mim, age diferente. E ali vai trazer uma experiência que nem sempre vai ser confortável. Então o desconforto na vida de relação enquanto estamos desencarnados é um tipo de tribulação. E Jesus nos alerta. No mundo passareis por atribulações. mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, nos ensinando a não desanimar e a não achar que não tem mais jeito. Nós estamos vivendo aqueles dias que aquelas criaturas desesperançadas acham que o mundo não tem mais jeito, o país não tem mais jeito, o planeta não tem mais jeito. Então precisamos rever os nossos valores. Se nós somos cristãos, Jesus continua dirigindo a evolução humana na Terra. Agora temos que saber que as nossas escolhas vão nos levar para a sintonia que nós vamos estabelecer. Escolhemos as nossas companhias. Joma, tribulações. Eu vou me apegar ao que ela disse aqui no final. Escolhas. Vivemos um processo de escolhas. Escolhemos todos os dias. E vive melhor quem aprende a escolher. Enquanto não aprendemos a escolher, vamos sofrer. As tribulações vão continuar. Porque é o livre-arbítrio que as pessoas pensam que é a capacidade de escolher, mas não é. É a liberdade. Você tem a liberdade de escolher. Você não sabe escolher. Essa é a verdade. Deus nos deu a liberdade de escolher. Que é o livre-arbítrio. Funciona aqui no além. Agora não temos ainda a capacidade de escolher. Enquanto não tivermos essa capacidade, vamos passar por tribulações. Vamos ter dores, vamos ter sofrimentos, vamos ter aflições. E eu posso até afirmar, escolhas certas, paz, alegria e felicidade. Escolhas erradas, dor, sofrimento e aflição. Não tem saída. E lágrimas. E lágrimas. Não há saída. É isso aí. A Márcia de Olaria comenta aqui a passagem de Jó. E, Márcia, a gente pode lembrar que Jó é um dos trabalhadores do Cristo. Ele veio para exemplificar a paciência, a resignação e, naturalmente, um espírito com um grau de elevação, pelo menos um pouco acima do nosso, não é, Márcia? Um pouquinho, pelo menos, acima do nosso. Já que a gente, com essa tribulação que nós estamos falando aqui, nos angustiamos tanto, brigamos tanto e o Jó, mesmo passando por todas as tribulações, ainda aceitou e pediu que fosse feita a vontade do Pai. Se é o Pai que está mandando, ok, eu aceito, tudo tranquilo. Ficou até conhecido como a paciência de Jó. A paciência de Jó. Exatamente. E é uma coisa que a gente precisa aprender. Precisa ainda construir, adquirir essa paciência em nós, que é uma das virtudes, pelo menos na minha opinião, das mais difíceis, com toda certeza. E a gente tem que ter essa ideia. Adquirindo a paciência, você adquire todas as outras. Essa aqui é a verdade. A Rosângela Costa, lá do Rio Comprido. Sou Rosângela Costa, Rio Comprido. Boa tarde. gostaria de saber se os sonhos são fenômenos anímicos e mediúnicos. E também como trabalhar espiritualmente com esses sonhos. Fico muito confusa quanto a isso. O Rosângela, nós temos um cuidado aqui com o sonho, até porque o que nós lemos de sonho, lá na questão, nas questões do livro dos espíritos, vou lembrar de cabeça agora, as questões. Mas no livro dos espíritos, nas obras de André Luiz, ele sempre fala o que acontece durante o sonho ou durante o sono? Nós saímos do nosso corpo, saímos e nos relacionamos, nos encontramos com amigos ou com inimigos e trabalhar durante o sono seria muito bom se todos nós estivéssemos aptos a isso. Às vezes até a gente quer, mas não tem aptidão para tal. A gente precisa estudar, precisa trabalhar, precisa se transformar moralmente que a hora que eu estiver pacificado, aí sim eu vou poder deixar o meu corpo e trabalhar numa boa. Sonhos são anímicos ou mediúnicos? Podem ser. Os sonhos podem ser anímicos, podem ser mediúnicos e podem não ser nenhum dos dois. Ele pode ser simplesmente o resto diurno. As suas preocupações do dia a dia você acaba levando com você e acaba sonhando com isso. Tá bom? Rosângela. Alguma coisa acrescentar? O sonho é um desprendimento mais imperfeito. É mais imperfeito que o sonorbolismo natural, mais imperfeito que o sonorbolismo magnético, mais imperfeito do que a EQM, quer dizer, experiência quase morte, do que a letergia. Quer dizer, então se ele é um dos desprendimentos mais imperfeitos, ele não traduz a realidade. Entendeu? Não traduz a realidade. São resíduos mentais, resíduos psíquicos que ficam guardados e que muitas vezes se exudam durante o sonho. E nós não temos a lembrança total depois. Não temos a lembrança total. Então, já no sonorbolismo magnético há uma evidência maior, há uma clareza maior. Como há também no EQM. No EQM, praticamente, a pessoa quase que morre. Fica praticamente no mundo espiritual. O sonho não. Os sonhos são apenas fugas rápidas que se fazem através desse desprendimento. Então, não podemos acreditar absolutamente na realidade dos sonhos. Perfeito. Alguma coisa... Não, só para lembrar. Você pegou o livro dos Espíritos aí. Exatamente. A nossa amiga aqui dos livros está aqui com o livro. É o pai dos burros aí com o livro dos Espíritos. A segunda parte do livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. Das perguntas, 400 a 412, ela vai ter muito o que meditar. Perfeito. Um abraço para você, amiga. A Carmen, lá de Nova Iguaçu, fez aqui uma pergunta pelo telefone fixo. A pessoa que é condenada na Terra por algo que fez e pega muitos anos de prisão e morre antes de ter cumprido a pena. No mundo espiritual, essa pessoa ainda vai pegar essa pena ou é liberto assim que morre? Uma pergunta. Outra pergunta. Uma pessoa que está muito doente em uma cama, quando morre, ela fica curada ou tem que continuar o tratamento lá pelos médicos do espaço? me permita, Carmen, começar aqui as suas questões. Não confunda justiça divina com justiça humana. São duas coisas completamente diferentes. Você pode cometer um crime aqui, passar 30 anos numa prisão e não pagar absolutamente nada em relação ao seu crime perante a lei espiritual, a lei divina. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. você pode ficar um ano e se transformar tanto, trabalhar tanto, servir tanto, que ameniza muito as suas dificuldades. Então, cada caso é um caso. Não dá para a gente afirmar que vai acontecer sempre assim. E uma pessoa que morre depois que, uma pessoa doente, logo que ela morre e foi curada, não necessariamente. De novo, depende muito da elevação do espírito. Há espíritos que saem do corpo e no mesmo dia até, já falamos isso aqui, trazem mensagens mediúnicas, psicografadas, porque há espíritos que estavam adiantados e estavam ali depurando os restos das suas dificuldades. Há outros que nem sabem que morreram. A grande maioria dos espíritos são lá do outro lado e nem sabem que morreram. Então, como é que ele vai ficar curado se ele nem sabe que morreram? Ele continua doente, continua na mesma cama, continua com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Tá bom? Espero que eu tenha atendido você, mas vou pedir a opinião do Djalma aqui também, que é o nosso decano aqui. Olha, eu tenho estudado muito isso e coloquei, inclusive no Face há duas semanas atrás, não sei se você leu, do outro lado da vida, a justiça é outra. Não tem essas facilidades que tem aqui na Terra. Aqui o cara foge da primeira instância, foge da segunda instância, foge do Supremo, do outro lado da vida é a sua consciência imortal. Você não vai poder fugir, o juiz está com você. E outra coisa, não tem liberdade condicional, não tem prisão domiciliar, não tem um cesto da pena, não tem embargos, todas essas facilidades que aqui se encontra na justiça humana, não se encontra na justiça divina. Lá você terá que realizar a reparação. Se durante o seu período na vida espiritual você não conseguir reparar, você vai solicitar, você que vai solicitar. você muitas vezes, as pessoas muitas vezes pedem pelo amor de Deus para voltar numa nova encarnação, ter uma nova oportunidade no corpo de carne e pede para vir sem as pernas, sem os braços, sem a visão, sem a fala, sem a audição, para poder reparar essas faltas tenebrosas da retaguarda da vida. Então a justiça, como o Valdanir bem situou, é a justiça dura, inflexível. Nós não podemos assim, mutilar as leis divinas. Agora as leis humanas não são cheias de penduricado, eu até brinquei na internet, é uma árvore de Natal, viu? Se tu coloca um palhacinho, coloca uma bola, coloca... Não, lá não tem esse negócio não, é a consciência imortal que não vai dar tréguas para você, você terá que reparar todos os seus erros na retaguarda da vida. Analda da Penha, só para fechar aqui o nosso programa, Analda, nós precisamos respeitar os outros irmãos de outras crenças. Ela está falando aqui de irmãos evangélicos que zombam dela e falam que Adão e Eva, que ela está sofrendo assim porque Adão e Eva, entende? E por isso que ela sofre até hoje. Nós entendemos, Analda, nós espíritas, tá? E respeitamos as pessoas que pensam diferente de nós. Mas o Djalma hoje já mencionou aqui, né? Adão, Eva, Abel e Caim, um matou o outro e o outro que ficou vivo saiu, foi para outra cidade e casou. Casou com quem? E esses nossos irmãos, eles não querem entender isso ou não conseguem compreender e nós respeitamos e precisamos respeitar. O importante, Analda, é a sua fé, a sua convicção. Você sofre e eu sofro, todos nós aqui sofremos, porque plantamos sementes ruins e temos que colher as sementes que plantamos. As sementes que nós plantamos, boas ou más, nunca se perdem. lembra o Emmanuel, nunca, sempre vão dar frutos. Até domingo eu vou fazer uma palestra lá em Irajá, Esperança em Cristo, e vou falar exatamente sobre isso. Essa plantação dessa semente que você planta não tem jeito. Você plantou, vai ter que colher. E é isso, Analda, que acontece conosco. Nós estamos escolhendo o que plantamos, inclusive o seu amigo que tem uma outra religião. Só que ele ainda não entende isso. Vamos respeitá-lo, vamos orar por ele e não discutir religião, porque a religião de Jesus foi o amor, não foi a religião. Valdir, tem algo que a mim ajuda muito, é lembrar que eu também pensava diferente. Ah, sim. Estive em outra compreensão religiosa, e precisei ser respeitada. E quando não fui respeitada, desrespeitei. Por isso que estou aqui agora. Perfeito. Eu também já pensei diferente. Eu já fui ateu, então a gente tem que ter esse cuidado. Tá bom, Analda? Nós estamos fechando aqui, estamos em cima da hora aqui. Mais uma vez, quero agradecer a todos os participantes aqui conosco, a Maria de Fátima, o Djalma aqui comigo, o Cláudio e o Caio ali na técnica, a Sheila lá no... Sheila não, a Leila, a Leila, a Sheila está de férias ainda. A Leila lá no telefone, muito obrigado. E você, que está aí do outro lado, muito obrigado, um grande abraço, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos ouvintes. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.